Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Oi pessoal, beleza? Rádio aqui Castor com mais um vídeo. Recentemente saiu o game aí chamado Pokémon Let's Go Pikachu e a versão Weave, lançada aí pela Nintendo. Uma nova espécie de reboot de Pokémon que você tem ali todos os Pokémons e mais ou menos toda a primeira história ali da primeira geração de Pokémon. Eu como sou um grande viciado, o jogo saiu se não me engano foi nessa sexta-feira, eu já terminei o game, eu usarei até junto com meu filho na maioria das partes. E eu me diverti bastante e me resgatou toda aquela nostalgia que eu realmente tinha de tanto que eu joguei Pokémon. Pokémon, a primeira geração, ali foi um dos jogos, o caso do Yellow, Blue e Red foram os que eu mais joguei durante toda a minha infância. E eu joguei várias vezes Pokémon com Pokémons diferentes. Eu sempre fui muito fã, eu na verdade fui muito fã, hoje eu não sou grande fã porque eu simplesmente nem jogo os mais atuais aí que saíram. Por eu não ter o 3DS e também por eu não ter mais tanto interesse em Pokémon igual eu tinha. Porém, isso aí resgatou a minha infância, né? São Pokémons da época que eu jogava muito. Então, eu falei, não, vou jogar esse jogo e vamos ver o que é, vamos ver como que ele tá. E de fato eu gostei bastante. Nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês 5 coisas que eu acho que o Pokémon Let's Go, o Pikachu e o Eevee, fez melhor do que o Pokémon lá, acho que era de 90 e pouco, 96, se eu não me engano. Que saiu o primeiro Pokémon lá que ainda era preto e branco. E em geral do Pokémon Yellow, que é o que ele mais é inspirado, né? Então vamos falar aqui das melhores coisas que eu achei que o Pokémon Let's Go hoje fez tá bem melhor que o Pokémon antigo. Eu não vou falar de coisas tão óbvias como, por exemplo, gráfico, que evolução gráfica é uma coisa natural, mas eu vou falar de mecânicas mesmo do jogo que foram implementadas e eu curti. Então, antes de começar o vídeo, peço pra você deixar seu like e se inscrever aqui no canal se não é inscrito ainda. Leva alguns segundos e me siga nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. E vambora falar aí de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Bem, uma das primeiras coisas aí que eu curti bastante foi o fato das técnicas especiais. A gente tem as técnicas especiais que é cortar, que é o surf, que é o de empurrar, que é o de poder voar. Essas técnicas, elas eram usadas no antigo game como HM ou Hidden Machines, como eram consideradas. Esses golpes podiam ser ensinados para os vários Pokémons que possam utilizar, né? Essa HM, que sejam aptos. Só que ele ocupava um lugar ali no ataque do Pokémon. Então, muitas vezes você não queria usar, gastar um ataque de um Pokémon pra poder colocar uma HM. E agora isso daí foi resolvido. Então, são técnicas especiais que é o próprio Pikachu que usa. Então, o surf, por exemplo, você surfa numa prancha de surf. O fly, você voa num balãozinho. A não ser, claro, que você esteja com um Pokémon específico pra isso. Aí no surf, por exemplo, você pode surfar em cima de um Guiarades, que é super da hora. Então, eu achei que ficou muito melhor e não é tão burocrático mais você fazer essas coisas. Porque antes você tinha que ir lá no menu do Pokémon e usar o surf. Hoje não, você vai lá, encosta na água e ele usa o surf. E outra coisa que melhorou bastante é que a gente tem as TMs também. Que eram as Ridas Machines e tem as TMs que eram habilidades que você podia ensinar, mas só uma vez pra um Pokémon. Então, esses TMs, diferente das HMs, eram gastos instantaneamente. E nessa versão, não. Agora, então, os TMs, inclusive, você pode usar várias e várias vezes pro mesmo Pokémon. Então, você não fica com aquele receio de gastar o seu golpe ali bonitinho que você ganhou aquele Psaibin maravilhoso e você guarda pra não gastar. E agora você pode gastar à vontade nos Pokémons que você quiser. Então, se você mudou a sua equipe inteira, você pode ensinar os TMs que você acham legal pra sua equipe inteira. Isso eu gostei bastante. Outra coisa que é bem legal são a maior interação com os seus Pokémons, principalmente com o Pikachu e com o Eevee. Então, agora você pode entrar no menu, você pode ali acariciar o Pikachu, você pode alimentar. Mesma coisa com o Eevee. Agora sim, os Pokémons que te acompanham, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas você também pode interagir de uma forma um pouco mais limitada com esses Pokémons, o que deixa muito mais legal. O máximo que você tinha de interação lá no Pokémon Yellow é quando você falava com o Pikachu, ali aparecia um balãozinho ou outro, mas nada no nível que a gente tem hoje, né? Ali é a visão do Pikachu, o Pikachu inclusive meio que comenta, né? Tem reações de determinado tipo de coisas que acontecem no game, o que é bem legal, você fica bem mais inteirado ali, bem mais sincronizado com o seu bichinho. Mais uma coisa bem interessante são as roupas que a gente pode colocar, que eu gostei e você pode customizar bem mais, né? Você e o Pikachu, então você pode colocar roupas ali que você vai conseguindo de acordo com a história, totalmente diferentes, bonés, cores. No Pokémon a mesma coisa, ele tem bonés diferentes, tem óculos que é bem da hora, tem chapeuzinhos, tem várias coisinhas, tem franja, o Pikachu, o cara tem umas... Customização, quem gosta de perder tempo customizando os personagens, perder tempo entre aspas, porque é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, eu curti pra caramba. Então essa customização aí ajuda bastante. Mas, tudo bem, a customização até pode ser um pouco de parte da evolução gráfica, né? Mas ainda assim é uma coisa que eu acho bem legal, que foi implementada e que não tinha lá nos primeiros Pokémons. Finalmente agora, a gente não tem mais bicicleta. Bicicleta você tinha que ficar tirando e colocando, tirando e colocando. Tudo bem, era uma rede de transporte muito bom, muito rápido, mas agora se melhorou muito com o fato de você poder andar nos Pokémons e alguns Pokémons poderiam te acompanhar. Eu ficava com muita vontade de ver isso logo ali no Yellow, só o Pikachu podia acompanhar. Era bem chato, eu queria ver realmente os outros Pokémons acompanhando. E agora a gente teve meio que o desejo realizado com isso. E assim a gente pode colocar os Pokémons pra acompanhar e usar os Pokémons aí, em geral os que são mais rápidos, né? Como por exemplo o Persian, que é a evolução do Meow, pra montar e andar com ele, que ele vai andar bem rápido, como se fosse realmente uma bicicleta. Então a vantagem é essa. E outra coisa muito boa é que você não precisa ficar toda hora colocando a bicicleta quando você entra e sai de uma casa. Então automaticamente faz isso. Você entra, você desmonta do Pokémon, você sai da casa, o Pokémon é montado, você monta novamente no Pokémon. Gostei para um caramba disso aí também. E poupa bastante tempinho aí, coisinhas chatas. Então uma coisa que eu vi que eu gostei bastante em geral mesmo foi essa diminuição mais ou menos de burocracia que a gente tinha no Pokémon. Que a gente tinha que tirar e colocar. Usar golpes e tirar o golpe. Era bem chatinha, eu achava. E agora a melhor coisa de todas que implementaram e eu espero realmente do fundo do meu coração de ver os outros Pokémons seguirem tendência com isso. Nada mais de encontros aleatórios. Gracias a Dios, cara. Encontros aleatórios são muito chatos. Se você não entendeu, encontro aleatório é quando você está andando no matinho ou está andando numa caverna toda hora. Parece um Pokémon pra você batalhar. Isso enchia muito a minha paciência. Agora você não. Agora os Pokémons aparecem ali pra você. Você está andando, os Pokémons aparecem e você decide batalhar com eles ou simplesmente desviar e seguir seu caminho. Isso poupa horas. Às vezes você só quer capturar um Pokémon específico. Você não precisa ficar andando, encontrando e fugindo da batalha toda hora. Fora que antigamente ainda tinha Pokémon que não deixava você fugir da batalha. Então isso se tornava um jogo bem um pouco mais maçante e mais demorado pra você fazer as coisas. Às vezes cruzar uma caverna era um gigante pesadelo. Eu lembro da caverna que eu acho que é a piorzinha. Que a caverna ali é a primeira que você tem. Que é aquela do Monte Moon. Que tem vários Zubats. Então você andava praticamente 3, 4 passos e você encontrava um maldito Zubat lá. Pra batalhar com você. Então eu gastava muito dinheiro com o Repel. Acho que é repelente do Pokémon. Que você não encontrava Pokémons por um período de tempo até o Repel acabar. Eu usei bastante disso. Nessa versão ele tem o Repel. Mas eu praticamente não usei nenhuma vez. Pelo contrário. Eu usei o Luri que você acha mais Pokémons. Pra você ver como as coisas ficaram ao contrário. Então quando eu queria numa área e queria tentar achar mais alguns Pokémons diferentes. Eu usava o Luri que ficava aparecendo vários Pokémons ali. E eu escolhia qual Pokémon eu queria capturar. O que é bem interessante. Fora que agora você também tem Pokémons ali de tamanhos diferenciados. Pokémons grandes e pequenos que quando você captura você ganha mais experiência. Essas daí são as 5 coisas que eu vi que eu achei que o Pokémon melhorou muito em relação ao antecessor. Porém ele ainda captura muito a nostalgia. As músicas são basicamente em grande maioria as mesmas. Então você vai ter o tema ali do de Lavender. Você vai ter o tema das batalhas. O tema ali de Viridian. Então vários temas ali que eu falei. Caramba cara que nostalgia boa ver isso aqui de novo. Então eu gosto bastante pela parte da nostalgia. Outra coisa é que eu ainda estou meio dividido em relação a isso. Então eu não sei dizer se é bom ou ruim. Algumas pessoas devem ter gostado. Outras não. Mas é o fato de você não batalhar com Pokémons. E só batalhar com treinadores. Isso em compensação deixa o jogo um pouco mais rápido. Porque você não precisa batalhar. Deixar o Pokémon lá fraquinho. E assim tentar jogar a Pokébola. E por outro lado ele deixa a captura bem mais simples. Bem mais fácil. O jogo em si ele está bem mais fácil. Porque ele quer atingir um público do Pokémon GO. O público mais casual. Então ele está bem muito mais fácil em relação aos antigos. Tem coisas que tinha uma parte do Pokémon antigo inclusive. Que você tem que levar água para o policial lá. Ele fala que está com sede. E às vezes você demorava. Na primeira vez que eu joguei. Eu demorei séculos para descobrir. Que eu tinha que comprar uma água. Para poder entregar para aquele policial. Para conseguir passar para a próxima cidade. E nesse jogo não. Nesse jogo você encontra ali. Acontece uma coisa que você já ganha aquela água. Para você conseguir avançar. Você não precisa quebrar a sua cabeça. Então ele está bem mais simples. E esse sistema de captura está bem mais simples também. O que eu fiquei meio dividido. Eu não sei se ele é muito bom ou muito ruim. Por um lado eu gosto muito do jeito antigo de capturar Pokémon. Por outro. Quando eu estou com um pouco mais de pressa. Eu até gosto desse sistema de jogar só a Pokébola. Igual no Pokémon GO. Mas isso daí eu não coloquei nos cinco motivos. Porque realmente eu ainda estou dividido. Eu quero saber a opinião de vocês aí que jogaram. Ou que pelo menos viram. Se acham que isso aí é mais legal. Ou preferem o sistema antigo. Bem eu acho que eu já falei bastante aqui do Pokémon. Eu gostei bastante de jogar o Pokémon. Let's go. Estou bem alegre. Montei meu timezinho lá. Agora eu vou ver se eu monto um time mais diferente ainda. E por aí vai. O Pokémon é um dos jogos que eu mais zerei na vida. E eu não vou deixar de gostar. Principalmente os iniciais. Eu joguei mais os primeiros, a segunda e a terceira geração. A partir disso eu não sei mais de nada. Mas isso daí é o vídeo. Espero que você não gostar. Deixa seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Por ficar aqui. Até o final. Fui.